O tráfego na rodovia BR-163, que leva até os portos de Miritituba, no Pará, começou a ser normalizado. Durante o carnaval, o Exército, Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes realizaram uma força-tarefa para desbloquear a via, que teve trechos interditados por causa das fortes chuvas. Nesta quarta-feira, foi liberado o tráfego no sentido Miritituba-Cuiabá. E a previsão, segundo o DENIT, é que na próxima sexta-feira, os trechos críticos da BR-163, no Pará, estejam recuperados e o trânsito volte a fluir. A nossa previsão é que vamos concluir os trabalhos e liberar o trânsito na próxima sexta-feira. Cabe destacar que o trabalho em conjunto do DENIT com o Exército vai permitir, ao final deste ano, que a estrada esteja totalmente pavimentada. Ou seja, sabemos do transtorno que tem para os caminhoneiros essas interrupções do trânsito, mas este ano é a última vez que isso ocorrerá.